Jesus Nesta noite você tem que declarar isso, querido Declarar isso em nome de Jesus Aleluia Oh, maravilha de Deus Nós saboramos o Senhor Pois tu és filha, és maravilhoso Jesus, obrigado, Aleluia O Deus que faz milagres Já está nesse lugar Vai fazer o impossível Se você acreditar Só depende da fé Poderoso Ele é Ele cura enfermidades Ressuscita até os mortos Tudo faz quando Ele quer Difícil pra Ele ter nada Se ninguém era quem pensar Ele acaba Aleluia Quando vem um inimigo Vai na tua frente pra te defender Seja qual for o problema É o seu amigo para te valer Quando Ele quer se exposer Não existe nada Não existe morte Não existe império Que possa ter Ele tem poder Pra todo o problema Ele tem poder Ele tem poder Seja qual for o problema Seja qual for o problema É o seu amigo para te valer Não existe império 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 No seu querer Ele é Deus Ele é Deus Vamos adorar Adorar esse Deus Vamos ressaltar esse Deus Dito ele é De toda Coração Prova de Deus De coração E tá provando de coração É a noite do céu Talvez você Chegou aqui só os carinhos Mas Jesus Vai te dar vitória Aleluia O difícil Senhor Aleluia O difícil pra ele É nada Se vier a tempestade Ele é cara E acredita nisso Quando vem o inimigo Vai na sua frente Pra te defender Seja qual for o problema É o seu amigo Para te valer Quando vem Descer de você Não existe mal Que não existe Aleluia Você é o seu amigo Que não é isso Começa a receber renovo Começa a receber vitória Começa a receber poder Começa a receber Jesus Seja qual for o problema Ele é Deus Quando ele quer se fazer Não existe nada Não existe morte Não existe inferno Que possa viver Ele tem poder Pra todo homem ser Se ele prometeu Ele vai fazer Seu poder é caldo Onde vai ao definido Não existe limites Vamos com o céu O que é ele Por quê? Ele é Deus Ele é Deus Sim, então vamos adorar Vamos adorar Adorar esse Deus Vamos ressaltar esse Deus Vamos ressaltar esse Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus De toda a coração Proclamemos de coração Mais uma vez, aleluia Vamos adorar Inependente, adora a Deus Vamos ressaltar Ele é Deus Ele é Deus Tiro ele é de todo o coração Troca menos de coração De coração Troca menos de coração De coração Oh, vai a Jesus Aleluia Eu sinto a presença